A lonação azul sempre no pedacinho que a galera gosta realmente a segunda-feira está movimentadíssima e a SAF do Cruzeiro agindo de forma rápida. Demitiu o Fernando Seabra e já tem novo treinador agora Fernando Diniz pra comandar o time Celeste já a partir de amanhã com o contrato até o final da temporada dois mil e vinte e cinco. Naturalmente que um técnico mais experimentado com currículo, com conquistas na bagagem recentemente passou pela seleção brasileira, tá certo que não deu liga, foi uma passagem curta, mas isso não diminui o profissional, o nome que é o Fernando Diniz. Bom, se me perguntarem, era o meu técnico preferido? Não, não seria a minha primeira opção, mas é um treinador bem melhor do que o Fernando Seabra, dispensa comentários. Esse sim experimentado e realmente com bagagem. Tem tudo pra fazer um grande trabalho, estou na torcida por isso. Ele é o atual campeão da Libertadores com Fluminense, Recopa Sul-Americana com ele. Chegam a toca da Raposa e os auxiliares Eduardo Barros e Wagner Bertelli. Agora é melhorar esse preparo físico também do Cruzeiro, hein? É preciso melhorar esse preparo físico. As boas-vindas ao Fernando Diniz. Dê o seu pitaco aí, a sua opinião, se você gostou, não gostou, o certo que temos um novo treinador, já estreia quinta-feira, ele sabe o quanto que é gigante o Cruzeiro, o quão gigante é o Cruzeiro, já foi atleta do clube, agora na condição de treinador. E olha que ele já teve o nome dele especulado eh em outras ocasiões, em outras situações. Agora é fato, agiu de forma rápida, eu cobrava do Matos e o homem é danado mesmo, hein? já foi buscar o Fernando Diniz, novo técnico do Cruzeiro. No mais, estamos juntos e sempre no pedacinho que a galera gosta. E antes que questionem aí, já vou dizendo o seguinte, na torcida pelo Fernando Diniz, se não fizer o certo, a gente vai criticar sempre, mas em defesa do nosso Cruzeiro. Um abraço.